Você que está procurando um utilitário para sua empresa com um ótimo custo-benefício e um ano de garantia, dá uma olhadinha nessa Saveiro aqui. Essa versão 2016 vem equipada com um motor VHT de 104 cavalos de potência. A sua caçamba de 924 litros tem capacidade para carga de 712 quilos. E o melhor de tudo, você vai levar essa Saveiro a partir de 48x de 898 na parcela, sem entrada, e reiterando, com um ano de garantia. Gostou? Acesse o nosso site e siga-nos nas nossas redes sociais. AutoX, aqui o seu dinheiro, compra mais! AutoX, aqui o seu dinheiro, compra mais!